A Covid afetou e muito a vida da Tatiana e do Natan. Eles ficaram deprimidos e desenvolveram ansiedade nesse período. Foi bem complicado, né? Eu peguei um período de mestrado na pandemia. Na verdade, peguei quase os dois anos de mestrado na pandemia. Então, assim, dificultou muito, né? A gente tá frente a frente. Dificultou a aprendizagem, dificultou todo o processo mesmo, assim, de aprendizagem durante o mestrado, de laboratório, de pesquisa principalmente. Então, assim, eu digo assim, foi um desastre mesmo e nós tivemos que nos adaptar a toda a situação, tanto nós quanto os professores. Minha ansiedade, assim, triplicou. Fiquei extremamente ansiosa. Então, mesmo no período que eu estava na casa dos meus pais, né? Que eu fiquei com medo. Então, eu fui pra casa, fiquei esse período com eles. Então, eu tinha que sair pra correr porque eu não aguentava ficar em casa estudando. Quando começou a pandemia, eu tava no ensino médio. Eu tava terminando o terceiro ano do ensino médio. E era um momento que, inclusive, eu tava ainda em dúvida em qual curso que eu ia querer prestar no vestibular, qual curso que eu ia querer fazer na faculdade. E, inclusive, nesse período de pandemia, com toda essa ansiedade que a gente tem que buscar estratégias de combate, né? A atividade física foi uma das mais importantes pra mim. E academias fechadas, espaços de atividade física fechados, eu tive que me reinventar até no sentido de entender como que eu poderia continuar fazendo atividade física dentro de casa. Muitos pensaram que seriam apenas 15 dias de restrições e depois a vida voltaria ao normal. Mas a pandemia durou mais de dois anos. Durante esse tempo, a gente teve que se adaptar e se readaptar de acordo com as orientações que iam surgindo, já que a doença era nova. E a pandemia trouxe também diversas questões mentais pra grande parte da população. E é sobre isso que a gente veio falar hoje. Preocupada com a saúde mental dos universitários, a Faculdade de Educação Física e Dança da UFG fez um estudo. Por meio de questionários, os estudantes responderam sobre exposição ao coronavírus, se estavam fazendo alguma atividade física na época, se tinham medo do vírus e se tinham algum sintoma de depressão e ansiedade. Nós encontramos, em média, que mais de 75% dos estudantes investigados apresentam sintomas elevados de ansiedade e depressão. Esses níveis de ansiedade e depressão foram maiores nas meninas, em comparação com os meninos, com os estudantes universitários. Nós também encontramos que eles tinham um baixo medo da Covid-19, o que pode parecer até um contrassenso, que foi uma pandemia, uma situação bastante grave do ponto de vista de saúde pública, mas os jovens apresentavam um baixo medo da Covid-19. Então, isso não era problema, pelo menos para essa população de pessoas jovens. Nós também mostramos que aqueles estudantes que tiveram perda na família, por conta da pandemia, eles apresentavam o maior medo da Covid-19. E tudo isso foi correlacionado com o nível de inatividade física, mostrando, de fato, que o exercício físico regular é uma ferramenta não farmacológica importante para o gerenciamento dos sintomas de ansiedade e depressão. Para o professor, o estudo pode ajudar em ações de gerenciamento de sintomas de ansiedade e depressão entre os alunos. Nós sabemos, e a literatura mostra isso, que sintomas de ansiedade e depressão, para além do sofrimento psíquico, estão relacionados também com baixo rendimento acadêmico. Então, isso é algo que os professores, os diretores, os leitores, eles têm que se apropriar no intuito de ajudar essa população. A Raquel sempre conciliou escola e trabalho. Na pandemia, era jovem aprendiz. Ela viu a família inteira adoecer ao mesmo tempo. Isso mexeu com a cabeça dela na época. Eu fiquei um mês dentro de casa, o meu pai foi para a UTI, meu pai quase morreu. E eu também, eu fiquei dentro de casa com Covid, minha mãe também, só que aí ela ficou bem pior que eu e eu não tive como, né, sentir a doença. Eu tive que ficar cuidando dela. Raquel conta que o acolhimento e o suporte emocional que teve na época foram fundamentais. As meninas do psíquico social cuidaram de mim, mesmo de longe, sempre, todo dia, mandando mensagem para mim, perguntando como que eu estava, como que os meus pais estavam, perguntando se eu estava precisando de alguma coisa. Eu me senti acolhida pelas meninas, né, pelo fato de todo dia eu ter uma rede de apoio, mesmo que elas mandando por longe, mas eu sentia muito, eu sentia gratidão, né. Então, ao mesmo tempo que eu sentia muito medo, mas eu me sentia também muito acolhida por elas. Pensando na saúde e bem-estar do jovem trabalhador, a Renapse adotou algumas medidas. A Renapse criou uma plataforma de atendimento remoto, a nível nacional. Então, essa plataforma que estava dentro do TomTicket, né, o jovem, ele poderia acessar a plataforma que ele faz o curso e ser redirecionado para o atendimento psicológico, né, com a equipe técnica do psicossocial. Durante a pandemia, a gente observou um aumento, né, de demandas relacionadas à ansiedade. Porque o jovem, ele é muito imediatista, né, então, várias vezes atendi jovens com o queixo assim, ah, eu vou atrasar um ano da minha vida, não vou conseguir fazer o Enem, eu estou tendo prejuízo escolar nesse momento de pandemia. E assim, hoje, né, isso de uma forma geral, fora casos onde jovens tiveram perdas, né, e tal. Hoje a gente vê o reflexo disso também no âmbito de questões emocionais, né, ansiedade, depressão, porque todos nós fomos, de alguma forma, impactados pela pandemia. A Ana Carolina procurou apoio e hoje se sente bem melhor. Eu estava passando por um momento na minha vida de muita baixa estima, assim, de viver mesmo. Ah, aí a minha gestora percebeu e conversou com a Amanda e pediu para que eu fizesse essa consulta com ela. Eu conversei com a Amanda, desabafei com ela, falei como eu estava me sentindo, ela me ajudou a refletir um pouco sobre por que eu estava naquela situação, por que é que ele estava me afetando e foi, tipo, algo muito transformador, porque eu nunca tinha tido essa relação com nenhum psicólogo, né, de falar ou de me expressar mesmo. Foi incrível e a partir desse dia eu sinto que minha vida mudou totalmente. A gente precisa, né, dessa devolutiva até para a gente saber onde nós estamos acertando, o que é que precisa ser melhorado. Então, esse feedback que o jovem traz, ele é importante para nortear o nosso trabalho e a gente observa, sim, melhoras. Sem saúde mental, menina, lasca tudo. Na nossa vida, a gente tem vários pilares, ou seja, família, saúde mental, saúde física, interações. E a saúde mental é uma das principais, porque afeta todas as outras. Música 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 Música